Olá, bem-vindos ao CESOL para o Diabetes Tipo 2. Olá, meu nome é Andrea Oliveira e o meu trabalho envolve perceber como é feita a regulação da proliferação e diferenciação das células staminais neuronais. Olá, sou a Rita Patarrão, trabalho na área da diabetes tipo 2 e com o meu trabalho avaliamos os mecanismos moleculares e genéticos associados à progressão da doença, ou seja, quando estamos num estado pré-diabetes para diabetes tipo 2. O meu nome é Helena Santos, sou médica, reumatologista, sou também aluna de doutoramento da Nova Medical School do Doutoramento em Ciências da Saúde e integro a equipa de estudo de doenças crónicas do CEDOC. Durante muitos anos a minha atividade foi sobretudo assistencial, à altura em que depois decidi dedicar mais algum tempo à investigação, nomeadamente à investigação clínica. Depois a investigação clínica é muito importante em termos do avanço da medicina e procurar realmente responder a perguntas específicas para os nossos estudantes. Sou a Gabriela Silva, sou investigadora e trabalho em terapia gênica para doenças da retina. Olá, eu sou a Ana Oliveira e sou a coordenadora da Operação Covid, que presta serviço à comunidade na testagem à doença. Olá, o meu nome é Petra Pintado e eu trabalho numa plataforma de apoio à ciência e cuido e trato dos peixes sempre utilizados em investigação científica. O meu nome é Rutinis de Sousa, eu sou diretora executiva da Comprehensive Health Research Center, que é uma unidade de investigação clínica em saúde pública e o meu trabalho implica desenvolver e monitorizar procedimentos de suporte à investigação. Nós podemos começar a ficar assim, sim. Bom, estamos ali, estamos ali. Esta parte também fica muito o gr議, não bigacha.